Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Raft! É isso mesmo, nós vamos voltar a Raft porque eu tô há dias aqui coletando todos esses recursos Só que não, eu tô usando na verdade o Sheet Engine pra poder alterar aqui e ter recursos praticamente ilimitados Assim eu posso construir o que eu quiser, sem me preocupar com os recursos, eu posso brincar E a real é que eu quero tentar chegar o mais alto possível pra dar um jump lá e cair no mar aqui E tentar sair do mapa, chegar até o fim do mapa, eu acho que aquele mapa não, ele tem uma hora que acaba Eu espero, né, eu não sei Então vamos lá, eu vou começar a construir aqui, ó, sem parar uma ponte, sem... correndo, ó, vou correr Vambora! Caramba isso aqui, parece que não tem fim, ó A praia tá lá, o tubarão fica onde? O tubarão fica rodeando aquele pedaço, ele não vem até aqui Mas se eu cair aqui, ele vem? Eu acho que tá vindo, não sei É... não sei Vai demorar muito pra ele chegar aqui, vamos continuar Caramba, eu já tô a 600... não, eu fiz 450 já fundações nessa direção E até agora eu não consigo ver o final do mundo, será que vai ter um final do mundo? Eu não sei E agora eu tô começando a ficar na dúvida se vai ter ou não vai Porque eu tô a muito, muito já na 400 aqui Eu vou tentar ir até mil, dois mil Se não tiver, não tem, não sei, não é possível Não, meu Deus! Eu caí! Não! Eu caí no infinito! Não! Paca, eu cheguei no final Mas eu caí, não sei o que aconteceu Eu afundei aqui Ai, meu Deus! Pera aí, vamos recomeçar, vamos recomeçar aqui Deixa eu salvar Vamos recomeçar, vai Aí, vambora de novo Eu tive que reiniciar tudo, configurar tudo de novo Pegar todos os recursos novamente E com... vamos lá, vamos tentar chegar de novo até lá Ai, meu Deus! Vamos ver se eu não caio dessa vez, né? Ah, não aguento mais que clicar, velho Tá doendo meu dedo Meu... meu pulso tá doendo Vamos lá, vamos lá Eu acho que eu tô chegando aqui Tô chegando A última vez eu caí fazendo 450 Vamos ver se eu não caio dessa vez Oh! F*** Caraca, quase caí ali Não sei se aqui já tem fundo, não tem Oh, meu Deus! Ok Eu acho que se eu cair aqui Eu simplesmente afundo Forever and ever Tô começando a achar que não tem fim Eu acho que se eu cair aqui eu morro Eu acho que não tem fim esse esquema aqui Mas tudo bem, vamos construir alguma coisa aqui Só pra falar que a gente chegou até aqui Não sei se eu tô... se eu fui... Eu vou fazer outras coisas antes Depois eu tento chegar até aqui E ir até o limite Ver se tem um limite ou não Talvez eu parei bem na hora Mas eu vou construir aqui uma pequena casa Uma pequena casa pra mostrar que, olha Eu cheguei até aqui Então isso aqui me pertence Vamos lá, beleza Aqui vai ser a entrada da casa Eu vou colocar aqui uma escada Aê! Consegui voltar! Eu tô voltando porque eu Meciu aqui quando começou Eu esqueci de criar Alguns itens E eu não tenho como pegar recurso Naquele lado da ilha ali Então eu vou criar aqui, na verdade Uma segunda coisa que eu tava pensando em fazer Vou fazer uma torre Enorme aqui Que a gente vai poder ver Até o final dos tempos aqui A gente vai poder colocar uma cadeirinha lá em cima Observar o cenário De uma forma inteira Vamos lá Peguei o esquema Como é que é? Vai ser assim, ó Vai subir aqui Sobe Dá pra subir? Dá Sobe 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 De uma vez só A gente já vai Subindo de uma vez só E aí aqui coloca O chão Se eu conseguir selecionar A gente coloca o chão Beleza? E aí a gente já coloca outra escada Virada pra cá E a gente continua seguindo esse padrão Até o fim do mundo Vamos lá Vamos ver se eu consigo Fazer isso Ou se eu vou falhar miseravelmente Caramba, a gente tá alto pra caramba E eu não fiz nem metade do que eu tava querendo fazer Olha a altura do negócio Tá muito alto isso aqui Ai, velho Tô com medo da altura, é sério Eu tenho um pouco de medo de altura Eu tô meio lesado com a altura Que eu fico tipo Oh, olhando pra baixo e tal Vamos continuar fazendo aqui, ó Vamos lá Coloco o chão Aê Pega a escada Virou Subiu Maravilha Vamos continuar aqui Essa empreitada aqui Ver se eu consigo Fazer o esquema Ok Estou trabalhando Há dois dias do jogo aqui já Nesse negócio Então agora eu vou parar E principalmente porque o jogo está Com o FPS bem Bem pra baixo Tô com, ó 32 FPS Vocês conseguem ver ali na tela Eu acho que vocês conseguem ver É, eu acho que sim Não, não conseguem A tela tá em cima Desculpa Então o jogo tá ficando bem lagado Eu tô com um pouco de medo Do negócio Dar algum pau e tal Vamos estender um pouco Essa Essa Esse negócio aqui Eu vou colocar um pilar aqui E outro aqui Pra ser o último andar Tá bem lagado Então eu tô com muito medo Do negócio cair Vamos colocar o chão aqui Até o máximo que dá Acho que tudo bem aqui Dá pra cá Colocar? Não Então a gente chegou aqui No limite Que eu acho que o jogo Vai aguentar Vocês podem ver Que a curvatura ali Do mar já começa Vocês veem ali, ó Que dá pra ver Que o A minha plataforma ali No fundo Lá no fundinho ali Dá pra ver Então aqui a gente vai fazer Uma pequena plataforma De pulo De salto Por quê? Porque eu vou saltar Ali, ó Naquele mar oceano magnífico Que tem ali E a gente vai Vai ver se consegue Vamos fazer uma plataforma Dessa forma assim, ó Vou colocar mais uma escada aqui Desse lugar Vou colocar mais um pilar Aqui E vou estender Essa plataforma de pulo Pra cá Vamos fazer assim, ó Pá, pá Pá, pá Beleza E a gente pode pular daqui Vamos colocar também Vou colocar algumas É... Vamos colocar algumas Wall windows aqui Acho que é uma boa A gente fazer isso aqui, ó Deixar mais bonito o lugar Ótimo É... Vamos colocar aqui Aqui Vira ali, ó Aê Muito bem Continuar colocando aqui Pra fechar o local, né Pra ter um... Um... Uma... Uma estrutura, né Vamos colocar aqui desse lado Aqui e aqui E vamos colocar aqui e aqui E a gente vai colocar também Uma luminária Vou colocar uma luminária aqui, ó Colocar uma luminária Pra gente poder enxergar Essa luminária De algum outro lugar Vamos lá? Boa Vou encher de luminária Na verdade aqui Pra gente poder enxergar Isso aqui de longe Se a gente for lá Pro outro lado Vamos construir várias aqui Ver se a gente Tem algum problema Beleza Tem algumas luminárias aqui Tá de dia Então não dá pra ver direito Vamos pular aqui Vamos ver o que dá Um, dois, três e... Jerônimo! Holy shit! É enorme! Ai, 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 ai Ok Não morri Não morri Eu tô tentando voltar aqui Cadê o... O meu amigo? Ah, ele tá logo aqui Vai que eu vou morrer Vai que eu vou morrer Ok Tomei algum dano só Puta, essa torre tá gigante, cara Eu quero ver ela de longe Vamos pegar essa plataforma aqui E ir até o final dela Que eu quero ver Olha o tamanho dessa torre, cara Nossa, que absurdo Vamos lá Vamos até o final ali Eu quero ver se dá pra ver ela Daquela plataforma do outro lado lá Ah, filho da mãe Tubarão, ele deu uma comida aqui Na minha plataforma, maldito Caramba, ele veio até aqui, cara Tá longe pra caramba Olha a distância que tá o negócio Ele veio até aqui pra comer um pedaço Da minha embarcação Caceta Olha aí Não dá nem pra ver direito, ó A torre tá lá no cantinho Se eu vejo, se eu viro assim Não dá nem pra ver ela De tão longe que tá Eu vou fazer uma casinha aqui Bem singela pra gente poder Ter um marco Até onde a gente chegou Deixa eu fazer uma casa aqui rapidão Vou fazer umas paredes aqui Fechar toda a extensão da casa Só vou deixar um lugar aberto Que é exatamente esse aqui, ó Vou deixar esse aqui aberto Que é onde eu vou continuar A ir pra aquele lado Quando eu construir essa casa aqui Eu vou continuar andando pra lá Pra ver se eu chego no final do mundo Aí, primeiro andar tranquilo Agora a gente enche de pilar aqui Tem que colocar pilares em toda a extensão da casa Coloca aqui Aí, muito bem Agora a gente vai fazer uma coisa com janelas Assim, o quarto de baixo tem mais privacidade Esse aqui não tem tanta Vamos colocar aqui um monte desses aqui Maravilha Vamos lá Aí, finalizei o terraço Ó, a gente ainda consegue ver as tochas lá em cima E agora eu vou fazer muita tocha aqui Até o jogo quebrar Já tá com 26 FPS Eu acho que se eu colocar um monte de tocha É capaz de não conseguir mais andar Porque o jogo não é muito bem estruturado Pra fazer milhões de coisas diferentes, né Então, eu não vou muito, tipo, pegar no pé Ok Fiz um monte aqui de sinaleiros na nossa casa Ó, essa casa ficou louca, hein E agora eu vou construir pra lá Ver se eu consigo chegar no fim ou não Vamos ver Ah, meu braço tá doendo, mano Tá doendo Tô clicando sem parar Ele não deixa eu clicar Pera, 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 pera Ah, fuck Fuck Eu não tô muito perto ainda Nossa, cara Tá 24 FPS Tá muito lesado o jogo Tá meio choppy Tá... Oh, 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 oh Ó, eu tenho quase certeza que aqui não tem nada embaixo Eu posso pular aqui Eu vou afundar num mundo inexistente Eu acho que não tem fim, cara Eles criaram alguma coisa que vai até o infinito Não tem fim Mas beleza então, pessoal Eu vou pular aqui Eu vou ficando por aqui Ah... Vamos ver se tem o fundo ou não Oh... Oh... Caímos aqui É, infelizmente não tem Caraca, o mundo é infinito Oh... Tchau... Ok Agora eu tô nadando no infinito Tô nadando no infinito Mas é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa loucura aqui Que eu criei E me digam aqui embaixo que jogo vocês querem que eu jogue Tá bom? Eu tô afinsão de fazer Outros jogos diferentes Então, fiquem bem, até a próxima E tchau, tchau E aí